E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e vamos para mais um Drops DCG, dessa vez falando de um novo mini set de coleção japonesa, claro mais uma vez aquelas coisas fodas deles lá de coleção. Bom salário da CP5, poxa Tio Sam, CP5 não é aquela Teamium Premium Set Collection, aquela que a gente queria que fosse lançada aqui, mas não vai ser lançada, exatamente. Então temos dessa vez a Mythical Legendary Dream Hollow Collection, nessa coleção ela vai vir ali junto da XY11, depois ela lança no dia 16 de julho e não vai ter nenhum pokémon comum nela aparentemente, parece que é só essas coisas de lendários, guardiões, vou com os pokémons que eles chamam de Mythical. E lendários também. O que vai vir nessas coisas? O Japão não possui o Latius X, o Rupa X e o Raikwaza X naquela arte promo que vem nas latas. Então pronto, essas artes vão para esse Buster. O Japão não possui os Hernias, o Zygarde e o Ivelto X promo, Shine, naquela versão. Mais uma carta que vai para essa coleção. O Japão não possui as cartas da Mythical Collection, da própria Mythical Collection, aquele Mil Promo que vem no nosso Triple Pack, o Celebi, o Jirashi. Então beleza. Esses e todos os outros 11 pokémons da Mythical Collection também vêm nessa coleção. Agora sim, o que mais que a gente está se estipulando que venha? Tem aquelas 4 cartas no pré-release da Fates Collide, que é o Moltres, aquele Moltres bem feim, feim pra caramba. Aquele White Kyurem. Temos o Zygarde e temos um Tiranitar ali com arte diferenciada. De todos esses, o único que não é mítico ou lendário é o Tiranitar. Mas aparentemente ele está entrando nessa coleção. Até o momento nós sabemos de 22 cartas que vão sair nessa coleção. São essas que eu falei pra vocês. Faltam 14 ainda pra gente descobrir. Ainda não sabemos os sex, etc, né? O que vai ter fora isso. Se vai ter alguma coisa exclusiva ou não. Por enquanto, é isso. O Buster lá vai custar preço padrão. Porém, dessa vez eu viro apenas 4 cartas. Porque aparentemente todas são holográficas e todas são lendárias. Então é uma coisa que já vende muito. No Japão, esse lance de ser lendário, de ser mítico, esses bichinhos, lá vale demais. Tanto que o top 10 ali dos pokémons favoritos tem só 3. Eu acho que não são lendários, guardiões, essas coisas. Lá no Japão, eles gostam muito desse tipo de negócio. Agora temos aqui também duas cartas que estão ameaçadas aí de virem na CP5. Que vão vir na CP5. Ela tem o mesmo físico, o mesmo arquetipo ali daquelas cartas da Mythical Collection, da Box. Desses 11 pokémons aí que eu falei pra você. Só que, estamos falando de Maguerna e de Volcanion. Então a gente pensava que seria um remake ali de X, porque tá confirmado Maguerna X e tá confirmado Volcanion X nessa CP5. Porém, não vai ser a mesma arte do Buster. Vai ser uma arte alternada, mas são os mesmos efeitos. Reprint, tá? O Volcanion com a sua habilidade, a Maguerna também com a sua habilidade, a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Porém, teremos também Maguerna, rara, holográfica, full art. E teremos Volcanion também. Vamos aos efeitos dessas cartas. A Maguerna com 90 de vida metálica, pokémon básico, uma energia incolor e intertém. Cura 30 de um dos pokémons do banco. Depois, meia energia metálica pra Prism Wave, 20 de dano vezes. Dá 20 de dano vezes o número de tipos de pokémon no banco do seu oponente. Não, Maguerna! Se fosse do seu lado, pra você controlar, tudo bem. Agora, do tipo do seu oponente, aí o cara vai lá e tá com um deck Mono Water, entendeu? Water Box. Aí você pega e bate 20, porque todos os pokémons dele são água. No máximo, tem um Rupa X ali, um Shiny X, pra você conseguir dar 60 de dano com uma energia. Volcanion, fogo, 130 de vida, uma energia de fogo dos incolores pra Concentrated Fire, 50 de dano. E na carta não tá muito legível, entendeu? Só sabem que dá 50 de dano. E depois uma energia de fogo e 3 incolores pra Flame Impact, pra 100 de dano. Também, novamente, eles não conseguem ler muito o efeito da carta. Tem 4 de custo, esse Vulcanion também apanha pra água. A Maguerna apanha pra fogo, 1 custo de recuo, resiste a metal. E o Vulcanion não tem resistência nenhuma. Bom, então mais uma coleção promocional aí, japonesa. Dessa vez, essas cartas que a gente pensava, tava em dúvida como os japoneses iam receber. Essas cartas da comemoração de 20 anos. Tá aí, então, todas na mão deles. Provavelmente, eu acho que terem o Charizard X nessa coleção, Blastoise, Venossauro e Pikachu. Essas cartas na arte aí, que vem na box. Igual na Charizard Box, entendeu? Do Red Blue Collection, do Blastoise X Collection. Essas cartas com essa arte alternada aí, que eles não receberam essas promos. Eu acho que é uma excelente forma deles receberem. O que torna a coleção deles extremamente roubada, né? Porque são 4 cartas que vêm no Buster, mas todas as cartas são muito legais até o momento, né? Aparentemente, vale comprar esse Buster. Bom, galera, esse foi mais um Drops TCG. Espero que vocês tenham gostado da coleção CP5. Vem aí, lança dia 16 de julho. E o que vocês estão achando, hein? As coisas estão confirmando, estão lançando por lá no Japão o que faltava pra eles. As coisas que faltavam pra nós, estão lançando daqui também. Tá tudo se confirmando. Acredito que não teremos reprint nada. O formato, quando tiver que rotacionar, vai rotacionar mesmo. E é isso daí. Bom, galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessas coleções. E o que você achou dessas cartas novas ou da arte de alguma delas, beleza? Tchau, tchau, galera. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. E é nóis, Brofistos Brothers, pra encerrar. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri